Oi meninas, oi meninos, e aí, tudo bem com vocês? Um novo dia aqui, ensolarado, graças a Deus, tava muito frio aqui no Rio, agora o solzinho aos poucos, né, devagarzinho, ele tá começando a voltar. Mas também não precisava voltar muito forte não, porque também o sol aqui também, né, quando quer vir, mas Deus sabe de tudo, né? Nós precisamos ter um pouquinho de cada coisa, por isso que nós temos aí a estação do ano, né? Temos tudo que a gente precisa, né? Deus é perfeito. Então gente, mais um dia por aqui, então hoje é dia de a gente arrumar a nossa sala. Não vou dar faxina completa, porque há pouco tempo eu dei, né? Então eu vou dar uma organizada na sala e vou fazer uma nova decoração. Eu comprei umas coisinhas diferentes, então vou fazer uma nova decoração aqui na sala, espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem. Tô querendo também, ó gente, ó eu pular de errado. Comprar uma plantinha, lembra que eu tinha aqui, gente? Eu tinha aquela peperômia, mas ela não se deu aqui na sala, porque a sala é clara, mas ao mesmo tempo ela é escura nessa parte daqui onde tá a planta e naquela de lá, tá vendo? Então ela não se adaptou. Então eu tô vendo que outro tipo de plantinha que eu possa colocar aqui, né, pra ela se adaptar, ou então até mesmo uma permanente, né? Porque fica difícil, né? Eu consegui uma natural, que eu tenho várias, né? Tenho várias aqui na varanda, tenho várias plantinhas lá em cima, mas eu já sei onde elas gostam, o que elas gostam. E se eu colocar aqui, não vai dar certo, não vão gostar. Então eu preciso achar um tipo de planta que elas gostem desse localzinho aqui, meio escuro, um pouquinho só, meio sombra, assim, mas bem sombra, o dia inteiro, sabe? Então eu precisava saber, se vocês sabem algum tipo de plantinha que tenha esse jeito, né, esse gostar desse jeito, então vocês escrevam um nome aí embaixo pra mim, dizendo qual tipo de planta, porque a peperômia não gostou. Então é isso, gente, vamos pra nossa organização aqui na sala, nossa nova decoração, e sim, bora lá. Não esqueça de dar o like, não esqueça também de ativar o sininho pras notificações, pras novos vídeos, tudo que eu postar aqui, vocês serem informados, tá bom? E convido também vocês a participarem aqui do canal, se inscrevendo e participando de tudo que a gente possa colocar aqui, tá bom? Então, gente, sim, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo sofá, né, que eu sempre costumo organizar a sala aqui pelo sofá. Hoje eu vou tirar as capas de almofada, vou tirar a manta, vou tirar tudo pra poder trocar, fazer uma nova decoração aqui. Também vou colocar o tapete da sala, olha, que eu já lavei e já secou, já tá aqui, ó, dobradinho, ok pra gente colocar novamente. E também tem essas bolsas aqui, olha, ó, tá vendo? Essas bolsas aqui são roupas pra doar, tem também uns objetos aqui de artesanato que eu vou dar pra minha cunhada, minha cunhada também é professora de artesanato, então ela tá dando aula na igreja dela, então eu separei algumas coisinhas, vou dar pra ela. E isso aqui também, olha, é uma caixa do produto que o Luiz comprou. Chegou ontem à noite, eu vou até passar o vídeo aqui agora pra vocês, pra vocês verem que o Luiz ficou todo bobo com a compra dele, que era um equipamento, uma máquina, né, que ele tava querendo muito pra poder, quando a gente for fazer a nossa obra, lá em cima no terraço, que é a área gourmet do Luiz. Então aquela área vai ser só do Luiz. Então eu vou ajudar ele, né, com algumas coisas, escolhendo e tal, mas ele quer fazer, ele quer construir ali do jeitinho dele, então ele já tá começando a construir todos os, comprar todos os equipamentos, né, pra poder, quando a gente for construir lá, já ter tudo direitinho. Então eu vou deixar rolando o vídeo aí, pra vocês verem qual foi o equipamento, tá bom? Bom, essa é uma ferramenta que eu adquiri pros nossos futuros trabalhos, lá da nossa área lá de cima, mas um monte de coisa que serve pra quadro, se são nível ou laser, que eu comprei lá fora. pagamos taxa de importação. É, a gente comprou na China, que foi através da Shopee, né, nós compramos na Shopee, e era um preço bem acessível, né, Luiz? Exatamente. Mas mesmo pagando taxa, ainda ficou mais barato. A taxa foi quase o preço do material. É, 40% do preço. É, mas mesmo pagando, valeu, né? É, aí tem ainda os custos de correio. É, mas colocando tudo embutido... Mesmo assim, ainda... Ainda saiu mais barato do que se ele comprasse aqui. Um 60% do preço que você comprasse aqui. Uhum, tá, então mostra aí. Bom, isso aqui é o aparelho em si. Que é um nível a laser, né? Isso, esse é um nível a laser 5D. Peraí, coloca um paninho aqui em cima da minha mesa pra não arranhar, por favor. É, isso. É. Esse negócio tudo de metal. Tá, como é que é a mulherada, né? Isso, por favor. Isso aqui é uma plataforminha, né, elevatória que vem, né? Vou colocar aqui em cima. E aqui está a criança. Aqui é a bateria, né? Que é pra colocar a bateria aqui. Aqui está a bateria, nem liguei ainda. É, a gente acabou de abrir, né? Estamos recebendo ela e eu tô conhecendo... Do mesmo jeito que vocês. Tem que ver se a bateria também tá carregada, né, Luiz? Porque às vezes vem com um tiquinho de nada de bateria. Aqui são as outras peças que vieram, ó. Tem o carregador. Isso aqui que eu não sei o que é. Depois o Luiz vê, né? Exatamente. Ele vai estudar tudo aqui direitinho primeiro, mas é só pra mostrar mesmo pra vocês. Tira aqui, Luiz. Qual é o produto, né? Isso. O que que vem direitinho. E depois, daqui a pouco, quando ele se localizar aqui, aí a gente mostra o que faz na realidade, né? Isso aqui é uma plataforma que se coloca... e prende por imã. Hum, bem forte o imã, né? Isso aqui fica preso na parede. Eu tenho que botar um preguinho. Vocês sabem quem obra. Mas pode colocar também num tripé, não é? Aqui? Pode sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o meu tripé deve caber, hein, Luiz? Não sei. É, mas aí a gente vai testar. É, a posição é essa aqui. Então, você tem aqui... Porque o aparelho, ele entra aqui. E a gente... Vai ver, né? Você ainda vai conhecer a peça. Aí, daqui a pouco, a gente mostra pra vocês como que funciona. Exatamente. Bom, gente, Luiz já começou a testar aqui, ó. Começou a dar uma olhadinha. E ele vai ligar agora pra vocês verem o que que isso funciona. Pra que serve. Acho que algumas de vocês já conhecem, olha. Tá vendo? O nível é pra... Esse é o nível horizontal. Vai até lá, ó. Esse dele tem 16 linhas, né, Luiz? Isso aí. Vai em todas as direções. É. Em todas as partes do local. É, isso aí. Aí, agora, nós temos o superior. Quanto mais ele clica ali, aí tira, coloca. Vai levantar a parede. Agora, nós temos a linha. Tem aqui, ó. Veja aqui, cara. Olha como vai. Super legal, olha. Caramba, tá indo até lá no ateliê, ó. Na parede do ateliê. É que tá ficando falhado algumas vezes, porque eu tô no meio da linha. Ó, tá vendo? Quando eu passo no meio, ela some. É, então... Basicamente, é isso aí. Bom, então é isso, gente. É essa linha aí pra poder colocar piso na parede, né? Até mesmo colocar quadro. Pendurar quadro. E aí O que é isso? 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 Bom, gente, olha que lindinho que ficou. Não ficou uma graça? Eu amei essas cores, amei mesmo, igual a vermelha quando eu coloquei no Natal, ficou muito lindo também, combinou super com o meu tapete, né, que as cores são essas, né? Eu gosto muito assim de bege, branco aqui na sala, né, e combina com as cores da estante também, da mesa, então fica tudo bonitinho, tudo organizado, eu amei muito essa parte do sofá aqui. Aí agora eu vou limpar aqui, né, vou limpar a mesa, tal, queria muito trocar esse arranjo aqui da mesa, mas não vai ser hoje, mas futuramente eu vou trocar, e vou limpar um pouquinho aqui a estante, não tá muito empoeirada não, aquilo ali é do Vinícius, que eu peguei junto com aquele ferro de malhar assim, pra eu poder fazer meus exercícios de manhã. Aí acabei deixando aí, vou tirar daí, vou passar um pano aqui, eu acho que eu vou mudar algumas coisas aqui, vou mudar de lugar, mudar de lugar, né gente, porque eu não tenho outros enfeites, então serão os mesmos, mas vou dar uma mudadinha de lugar, pra dizer que mudou, né? É assim que a gente faz, gente, não tem coisas novas, mude de lugar, mude de lugar que fica tudo perfeito, né, então é isso, vamos limpar aqui agora pra terminar a sala e ir pra lavanderia, porque eu tô limpando tudo e tô jogando tudo lá na lavanderia. As coisas da cama, né, da troca de cama de ontem, aqui da sala, então a lavanderia está uma bagunça, aí a gente vai pra lá pra organizar ela também. Prontinho, gente, já limpei aqui a mesa, aspirei o chão, passei pano no chão, não mostrei pra vocês porque sempre mostro, né, a estante aqui também, olha, vou mostrar pra vocês, fiz umas modificações dos enfeites, aqui também os livros eram lá. Só dei uma mudada, coloquei a minha estrela do mar e a minha concha, são verdadeiras, tá, gente, as duas. Coloquei ali pra elas aparecerem melhor, porque elas estavam ali. Aqui, eu continuei deixando as minhas pedras, olha, só que eu modifiquei aqui a base, né, que era um negocinho branco, aí eu coloquei em cima dessa pedra aqui, olha. Olha aqui, pedra não, dessa, dessa basezinha de árvore, né, e também é de árvore original mesmo, da própria árvore. Entenderam, né? Ai, gente, às vezes a gente dá uma enrolada, né? Olha que lindo, tá vendo? Todas as minhas pedras, eu energizei elas, deixei elas no sol com água salgada. Elas estão limpinhas, energizadas. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque já ficou de um tamanho bom. Eu vou ter que buscar o Vinícius na escola agora, então eu não vou começar a limpar a lavanderia agora, só depois. E aí, eu chegando em casa, dar comida pro Vinícius, aí sempre demora um pouco. Então, eu vou encerrar o vídeo desse jeito, tá bom? E no próximo vídeo, de repente, amanhã mesmo, logo em seguida, eu já coloque a continuação desse vídeo aqui, que é limpando lá a lavanderia, né? E vou lavar também o tapete do quarto do Vinícius, porque a Baby fez xixi no quarto do Vinícius e em cima do tapete novinho. Que eu até mostrei aí no vídeo de vocês, pra vocês, de comprinha, né? Aí eu vou ter que lavar. Então, aí eu mostro tudo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Obrigada também pelos likes. E convido vocês, se gostaram desse vídeo, da minha organização e da minha nova decoração aqui da sala, a se inscreverem no canal pra compartilhar tudo aqui comigo. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho